Música Falta apenas um mês para encerrar o prazo de inscrição para a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social de Santa Catarina e troféu Responsabilidade Social Destaque SC. A data limite é 15 de agosto. Podem participar desse reconhecimento empresas públicas e privadas, sociedade de economia mista e organizações sem fins lucrativos. A comenda é uma forma de reconhecer instituições que desenvolvem ações para melhorar a vida da comunidade. Em 11 edições, mais de mil certificados foram entregues e 78 troféus. O evento já faz parte do calendário oficial da Assembleia Legislativa. E a promoção é organizada por uma comissão mista composta por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil. Eles analisam o balanço social dos inscritos e fazem a seleção daqueles que serão certificados e receberão o troféu Responsabilidade Social. Os selecionados vão receber a certificação e troféus durante a sessão solene agendada para o dia 5 de dezembro de 2022 no plenário da Assembleia Legislativa. Obrigado. 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 Obrigado.